Só a existência pode saciar sua fome, Cho'Gas. Que decepção, Kaisa. Os Observadores são a verdadeira ameaça. Kassadin, o vazio que conhecia acabou. Sua guerra está perdida. Sim, Kha'Zex. Você sentiu o sabor do mundo. E agora quero mais. Kognal, tão pequeno, mas com tanto potencial. Aqui estou, meu profeta. Rainha do Zersai, logo você resistindo à mudança. Vel'Koz, seus observadores não me destruirão assim tão fácil. Nunca te vi antes, cria do vazio. Mostre as suas intenções. Que emoções intensas, rei destruído. É uma refeição à altura da minha fome. Não pode enfrentar os Observadores sozinha, Lissandra. Você não vai se juntar a mim, Nashor. Então morra. Nashor, você tem o poder que preciso. Me dê o seu poder, dragão. Renasça no vazio, dragão. Suas memórias preencherão o vazio, dragão. Pode sentir o que eu sou, dragão. Eles não escutaram seu aviso, Arauto do Vale. Você cumpriu seu papel, Arauto do Vale. Você se tornou ganancioso, Jogath. Perverso, carente. Você resiste, Kaisa. Mas eu sou a sua salvação. Teimoso e valente como a filha. E agora, eu também sou. Continue a sua evolução, Kaisix. Devore tudo. Seu eu verdadeiro aguarda a boca do abismo. Você viu o fim, Malzahar. Agora, veja o começo. Uma fera com instintos maternais. Por essa, os Observadores não esperavam. Os Observadores devem morrer para que o vazio renasça. Eles apagarão até as lembranças dela, rei destruído. Mas ainda pode salvá-la. Reflita sobre uma aliança, Lissandra. Reflita com cuidado. Cada momento da sua vida agora é meu, Tecelã de Pedras. Essa valentia seguirá viva em mim. Afunde nas minhas águas. Alimente a nossa evolução. Tudo que você era agora é parte de nós. Minha metamorfose continua. Suas memórias, eu quero mais. Tudo será apagado. São essas emoções que eu quero. Tudo se afogará no meu mar de lavanda. Faça minha vontade ou morra. Suas ameaças são insignificantes. Eu estou além da sua compreensão. Olá, pequenino. Quem é o bebezinho mais fofinho da mão, Miss? É você. É sim. Nasci sabendo todas as piadas existentes. Nenhuma tem graça para mim. Cada migalha deste mundo alimentará a nossa metamorfose. Tenho olhos por toda parte. Tenho olhos por toda parte. Eu emergindo. Eu emergindo do mar de lavanda renascida. O vazio precisa que eu exista. Portanto, eu existo. A esperança é a armadura dos tolos. Me mostre o mundo. Eu vejo tudo o que ainda será. Me dê conhecimento. Nós sempre observamos. Estou infinitamente acima de você. Minha mente não conhece fraqueza ou misericórdia. Acham que não somos nada, mas somos tudo. Todos os lugares, as eras. Nós somos vocês. Minha fome é insaciável. Ela não tem fim e não será apagada. Durante a vida inteira, vocês têm buscado a própria destruição. Pois bem, eu estou aqui. Que meus primeiros passos marquem o fim deste mundo. A existência era o nosso casulo. Ela transformou o vazio em algo novo. Vocês nos arrancaram do nosso berço abstrato e nos jogaram no horror que é a realidade. O vazio desejava uma imperatriz. Eu sou a manifestação desse desejo. A cada cidade destruída, nós erguemos dez. A cada vida que ceifamos, nascem mil criaturas do vazio. Quando o vazio tocou a existência pela primeira vez, ambos mudaram para sempre. Os observadores não previram o meu nascimento. Um erro fatal para eles. Este mundo não será esquecido. Eu o substituirei como cria que devora criador. A vida infectou a minha espécie com o desejo de existir. Queremos apenas o que a vida nos impôs. Emoções, memórias, é isso que eu desejo. Vamos consumir vocês e nos tornar vocês. A evolução nunca é gentil. Nós invejamos a dádiva da existência. O vazio afogará todos vocês. Imperturbado, o vazio não queria nada. Agora simplesmente queremos. O vazio não pode mais voltar ao que era antes. Imperatriz é mais do que um título. Eu não sinto ódio. Eu desejo tudo. Um último banquete para devorar o mundo. Agora, aniquilaremos. A luz da realidade ardia até se apagar. A minha Runeterra será linda. Consumir, crescer e recriar. Minha mente se expande. Quando tudo se aquietar, eu restarei. Minha espécie invadirá a Runeterra e tudo ruirá. Eu devorarei tudo neste mundo. Uma cidade vasta cresce sob nós. A minha cidade. Eu sou tudo o que há e tudo o que sempre haverá. Eu me espalho por cada recanto do antigo vazio. Nossa vitória foi garantida no momento em que eu nasci. Toda vida terá um novo propósito. O vazio viverá. A humanidade arquitetou a própria extinção. Eu admiro sua valente resistência. Todos vocês deviam ter dado ouvidos. Tudo o que restará será um mar de lavanda. Esta sou eu de verdade. Eu preciso saber o significado da existência. Mudar é necessário. O feio está em espera. Tarde demais. Sem saída. Preparem-se. Desapareçam. Afoguem-se. Ser inferior. Sou mau. Vocês não são nada. Patético. Acabarei com isto. Fraqueza. Quero provar a sua dor. Que doce emoção. Preciso de mais. Saciem a minha fome. Me dêem tudo. Vocês me decepcionaram. Não há lugar seguro. Cansei de falar. A brincadeira acaba aqui. Não quer me ouvir? Então vai me alimentar. Eu já superei a todos vocês. Faminta. Estou acima de você. Isso será doloroso. Eu não sou gentil. Poderia ter sido fácil. Farei bom proveito de você. Sua luta é em vão. Afogue-se em mim. Minha fome aumenta. Não me decepcione. Você deseja morte. Você tem a minha atenção. Não vai sobrar nada. Expanda minha consciência. Tudo tem seu fim. Não há como fugir. A minha vitória é certa. Nós seremos completos. Eu lhe concedo uma audiência. Alimente o vazio. Me dê as suas memórias. O meu mundo aguarda. Me mostre o que você é. O meu mundo aguarda. O meu mundo aguarda a violência. Eu te amo. Com certeza!